...confusão positiva. Positiva, exatamente. Eu tenho maior orgulho quando me confunde com o Vassalense. Da mesma forma, presidente Paim. Seu presidente, senhoras e senadoras, os que me assistem nas galerias, os que me assistem pela TV e Rádio Senado, eu quero fazer um registro, seu presidente, antes de comentar sobre o assunto que me trouxe à tribuna na tarde de hoje, a respeito de uma solenidade, de uma celebração, que eu participei lá em Natal, Rio Grande do Norte, foi o 25º ano jubileu da paróquia Nossa Senhora Aparecida, 25 anos de celibato do padre Antônio Nunes, lá em Neópolis, estive presente e quero também registrar, com muita alegria, a inauguração da Casa Divino Mestre, uma casa para albergar as pessoas humildes, as pessoas pobres, que procuram Natal, que vêm do interior para Natal, para tratamento de saúde, para fazer exames, enfim, para, de alguma forma, resolver alguma pendência na sua vida. E ficavam sem ter onde se hospedarem e não tenham acesso, não tinham acesso a nenhum hotel em função das dificuldades financeiras. E o padre Antônio Nunes, junto com a comunidade e com a paróquia de Neópolis, o padre Antônio Nunes inaugurou, no último dia 11, quando completou 25 anos de paróquia e de celibato, é a Casa, a Casa Divino Mestre. Eu achei essa iniciativa fantástica, de grande sensibilidade social do nosso paróquia, e um homem que tem um contato muito próximo com a comunidade, que se preocupa com o bem-estar dos mais humildes, e a Casa Divino Mestre é uma casa extremamente bem humanizada, com acessibilidade, evidentemente, que é uma casa que se dispõe a albergar pacientes que vêm do interior e todas as idades, evidentemente, não poderia deixar de observar esse detalhe de que é acessibilidade, e foi observado lá. Então, fica aqui meu reconhecimento pelo belíssimo trabalho que o padre Antônio Nunes está fazendo lá na paróquia de Neópolis, e, sobretudo, a inauguração desta casa, que é mais um instrumento para corrigir as inúmeras injustiças sociais que o nosso povo é vítima. Portanto, fica aqui o meu abraço ao padre Antônio Nunes e parabenizar a comunidade de Neópolis por essa grande conquista que é a Casa Divino Mestre. Mas, senhor presidente, hoje, pela manhã, eu participei da posse do jovem senador. Pelo segundo ano consecutivo, eu sou presidente, eu fui escolhido presidente dessa comissão. E o que me deixa extremamente feliz, me deixou muito feliz em presidir essa comissão, porque eu tenho a compreensão da amplitude e o alcance desse projeto. O projeto jovem senador, que tem três anos neste modelo, e que antes era apenas um concurso de redação, e dos três últimos anos, esse projeto jovem senador, ele se estabeleceu como, de fato, um senado jovem, onde jovens de todos os estados concorrem, e os ganhadores por estado assumem, durante quatro dias, uma cadeira representando o seu estado como senador jovem. Estou falando isso, senhor presidente, e que bom a coincidência de V. Exª estar presidindo a sessão. Por uma razão muito simples, o senhor sabe muito mais que eu, que a semente desse projeto jovem senador foi lançada por V. Exª, quando V. Exª apresentou um projeto de resolução, criando esse projeto. Não me causa nenhuma surpresa e nenhum espanto, porque todos nós conhecemos a sensibilidade social que lhe é peculiar. E o senhor acertou mais uma vez, porque esse projeto é um projeto que tem algumas características. Primeiro, é um projeto que aproxima o Senado da sociedade. Segundo, é um projeto que aproxima o jovem do Parlamento. Terceiro, é um projeto que tem um poder de capilaridade muito grande, porque chegam aqui para tomar posse jovens de municípios do interior do Brasil, jovens que muitas vezes não conhecem a capital do seu estado, jovens que nunca tinham viajado de avião, que nunca tinham entrado num shopping, que nunca tinham assistido um filme no cinema, mas que foram contemplados, primeiro, pela existência desse projeto de jovem senador. Segundo, pela sua virtude e sua capacidade. Então, esses jovens, eles conseguem suplantar as dificuldades, as diferenças regionais, as diferenças sociais, pelas suas qualidades, pelas suas virtudes. Então, eles concorrem com jovens do Brasil inteiro. São escolhidos na sua escola, alunos do nível médio, de escolas públicas, são escolhidos na sua escola, depois são escolhidos no município e, por último, são escolhidos no seu estado, na Secretaria Estadual da Educação. Essas redações vêm para cá e aqui uma comissão escolhe as três melhores redações. Mas os 27 alunos já tomam posse como senadores, jovens senadores. E, esse ano, a vencedora do projeto jovem senador veio do Acre, de uma escola pública do Acre, que foi a... a Linde da Conceição Andrade, uma jovem lá do interior do Acre, de uma escola pública, ganhou o concurso de redação. No meu estado, senador Zé Agripino, do nosso estado, a jovem Daniele Pereira de Almeida, lá de Alexandria, foi a ganhadora estadual e tomou posse, hoje, pela manhã, como senador, jovem senadora, representando o Rio Grande do Norte. Então, isso, pelo segundo ano, eu fui agraciado com essa honrosa e gratificante responsabilidade de presidir essa comissão e tenho aprendido muito. Eu digo que esse projeto é um projeto, sobretudo, pedagógico, porque nós... o Parlamento ensina a esses jovens o seu funcionamento, a importância do Parlamento, e eu disse hoje, pela manhã, para eles, que não existe democracia forte se tivermos Parlamento fraco. O Parlamento fraco é um Parlamento que não ajuda a democracia e termina sendo uma instituição que contribui para as injustiças sociais. Por isso, eu preciso do Parlamento forte. Pois não, senador. Muito prazer. Senador Paulo Davi, primeiro de tudo, cumprimentar a Vossa Excelência pela coordenação que exerce nesse grupo de trabalho de escolha, de premiação, de recepção aos senadores mirins, que, na verdade, na minha opinião, mais do que pedagógico, claro que é pedagógico, é um estímulo a uma coisa que é inata das pessoas e que nenhuma universidade ensina, que é a capacidade de liderar, é a capacidade das pessoas de tomar iniciativa, de se sentirem líderes responsáveis, comandantes. Isso é muito importante. Muito. Quando os jovens executivos, os IUPs, nos Estados Unidos, faziam ou fazem as Applications Forms, que são os exames de admissão, as funções de alta responsabilidade no mercado financeiro americano, o currículo, a formação acadêmica, viessem, de onde viessem, MIT, Princeton, London School of Economics, de onde viessem, estava lá o currículo. Nas Applications Forms, nos exames, o que se perguntava, o que se indagava, eram coisas que levavam à identificação do rapaz ou da moça a ser ou não ser líder. a ser praticante de esporte, se tinha sido líder no seu time. Coisas do caráter das pessoas e da capacidade de iniciativa. Esse concurso que trouxe um jovem do Acre, um jovem do Rio Grande do Norte, competindo com jovens de São Paulo, do Rio, do Espírito Santo, de Minas Gerais, é uma coisa admirável porque trouxe pessoas do Acre, onde a educação está longe de ser igual a de São Paulo, trouxe uma pessoa do Acre para ser identificada como o senador Mirim, porque ela tem condições intrínsecas, qualidades intrínsecas. É um líder em potencial, é uma pessoa que tem capacidade de ter individualidade acima da média, provada. E nada melhor do que você estabelecer estes certames para expor pessoas, para incentivar, para estimular a capacidade de liderança de pessoas que podem ser os chefões do futuro. Os chefões do futuro podem ser... Ninguém me diz que na minha turma os primeiros da turma foram os mais exitosos, nem os de Vossa Excelência. Às vezes, os primeiros da turma, que claro que é muito bom ser primeiro da turma, não são os que têm maior chance ou que têm maior êxito na vida, são aqueles que têm capacidade de liderar a capacidade de iniciativa, têm disposição para a luta, não baixa a cabeça, respondem às dificuldades com o enfrentamento. É isso que faz das pessoas, pessoas singulares ou pessoas comuns. E esse trabalho que Vossa Excelência coordena, seleciona pessoas singulares, que diferenciam de pessoas comuns. Em qualquer sociedade, é ótimo você selecionar a maior quantidade possível de pessoas singulares. E esse trabalho seleciona pessoas singulares, que não estão nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, nem em Minas. Estão no nosso Rio Grande do Norte, estão no Acre, estão nos Estados Pequenos, estão escondidos e que esse trabalho revelou. Revelou sobre a competente coordenação de Vossa Excelência, a quem eu quero cumprimentar. Muito obrigado, senador Jair de Pino. E realmente, esse projeto, senador, ele permite isso. E aqui eu quero parabenizar esta Casa. senador Paulo Dovinho, não é praxe, mas me permita, explicado também os elogios do senador Agrippino, que Vossa Excelência contou para mim, eu vou contar de público. Vossa Excelência poderia, nesse fegadão, tirar o seu Estado. Vossa Excelência não foi. Pediu o seu milagre, os seus que viessem para cá e me explicava na quinta-feira, eu tenho uma missão aqui, pai. Eu no domingo, foi domingo, né? No domingo, eu vou receber os jovens cidadãos. E eu não posso ir, eu vou ficar aqui e fez com gosto, fez com amor. É isso que soma. Você não fez só como uma obrigação, como senador, presidente dessa importante comissão. Eu vi que Vossa Excelência brilhava os olhos quando falava, vou receber a juventude. Vossa Excelência hoje esteve aqui com eles pela manhã e depois me disse que mais emocionante que aqui foi ali, no salão de homenagens, quando Vossa Excelência abraçou a todos, falou diretamente com todos e Vossa Excelência me dizia e o Brasil tem que saber que a Cláudia Cláudia Lira inclusive relatava à Vossa Excelência que muitos desses meninos não tinham sequer roupa e o Senado providenciou. Isso é bonito e o povo tem que saber para que eles pudessem então, com o carinho que Vossa Excelência e toda a equipe do Senado deu, que eles se sentissem acolhidos. Isso eles jamais, jamais vão esquecer. Vão levar no longo das suas vidas e a homenagem maior quero dizer que é Vossa Excelência e a equipe do Senado que os acompanhou. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado senador Paulo Paim. Mas é verdade, eu acho que esse projeto que o Senado propicia é um projeto maravilhoso que abre fronteiras, que abre sobretudo perspectiva para esses jovens. E os familiares que conseguiram acompanhar, os diretores de escolas, inclusive as três primeiras escolas dos três primeiros lugares, receberam prêmios também, premiação. Vieram os diretores de escola, a professora, enfim, alguns familiares. Um projeto maravilhoso, um projeto que há três anos que esse projeto nesse modelo foi inaugurado aqui no Senado, mas que tem tido uma repercussão extraordinária. Extraordinária. E quero também, senhor presidente, parabenizar toda essa equipe de apoio. Uma legião de servidores do Senado Federal que organizam, que se dedicam, são pessoas de extrema abnegação, zelosa, que procuram receber esses jovens, deixá-los confortáveis e com segurança. Enfim, é um trabalho que envolve muita gente, mas vale a pena. Vale a pena porque o grau de satisfação dos jovens, dos familiares, dos que acompanharam esses jovens, das escolas, imagine a repercussão que dá. Lá em Alexandria, sendo do José Gripino, de Daniela chegando lá, sendo premiada, contando a experiência dela no Senado Federal, inclusive, que esses jovens, eles apresentam propostas. atualmente existem 17 projetos de lei oriundos do plenário do jovem senador, tramitando, entra, esse projeto é analisado na Comissão de Direitos Humanos e Legendação Participativa, em sendo aprovados, eles passam a tramitar pelo Congresso Nacional. Imagine se esses projetos, venha um deles, ou vários, ou todos, venham a ser sancionados pela Presidente da República. um projeto de lei originariamente do Senado Jovem. Eu acho isso fantástico, isso abre um espaço fantástico para a juventude participar e contribuir concretamente para um Brasil melhor, para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igual. E quero, mais uma vez, ressaltar a importância da doutora Cláudia Lira, extremamente abnegado, que teve um papel preponderante para organizar, para equacionar as dificuldades que são muitas. Vossas Excelências imaginam a quantidade de problemas que surgem, a logística para trazer esses 27 jovens para o Senado para tomar posse, esses quatro dias trabalhando, preparando as matérias, discutindo, enfim, é realmente um trabalho muito bonito que merece reconhecimento e elogio de todos nós. Parabéns ao Senado Federal por propiciar... A doutora Cláudia Lira que está aqui, viu? A nossa doutora Cláudia Lira, a diretora da mesa do Senado Federal. O seu nome está cumprimentando toda a equipe, né? Exato, em nome dela eu quero estender esses elogios e esse reconhecimento para toda essa equipe que organizou o projeto Jovem Senador. Então, fica aqui o meu registro, a minha satisfação e meus agradecimentos de ter a oportunidade pelo segundo ano presidir essa comissão. Realmente, essa experiência é uma experiência ímpar que, para mim, para nós e, sobretudo, para esses jovens dos mais diversos lugares do Brasil que estiveram aqui, tomaram posse e vão trabalhar, vão discutir, vão conhecer a dinâmica da mais alta casa legislativa do Brasil e vão sair daqui e serão cimentos que vão capilarizar informações mostrando como é que se trabalha, qual o papel do senador, como é que o Senado trabalha, qual a importância desta casa para a democracia brasileira, para o Estado brasileiro, para a política brasileira. Portanto, fica aqui o meu reconhecimento a toda essa equipe maravilhosa e, V. Exª também, pelo projeto de resolução lá atrás que desagou nesse belíssimo projeto do jovem senador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, Sr. Presidente.